Música Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha a partir de agora. Melhora esse enquadramento aí, seu Carlinhos, que o diretor tá reclamando ali do outro lado. Não é o círculo, Carlinhos, é o quadrado. É porque tu sabe que eu que sou confusa, né, pra poder me colocar, né? Não brinca, não tira a onda. Não adianta nada. Não adianta nada o quê? Bom dia pra você, Marcela. Bom dia, Amaral Augusto, ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Estamos aqui com todas as informações da manhã pra levar pra você que tá aí nessa sexta-feira. Final de semana começando, né? Hoje é sexta-feira. Diz de novo que hoje é sexta-feira. Sexta-feira. Eu nem acredito. Não, mas não acredito não, que amanhã tu tá de plantão. Eu tô em ritmo de segunda ainda. Amaral, tu tá de plantão amanhã, meu filho. Eu tô em ritmo de segunda-feira, Marcela. Segunda-feira foi feriado, você estava em casa de folga, eu tava aqui na labuta. Tô sabendo. Tudo bem? Tudo beleza. Que bom. Telefone pra contato pra você que quer ligar pra gente. Eu pensei que você ia dar pra mim. Não, você já sabe. 3307-3951, 3307-3952, nosso zap zap. Eu duvido você falar mais rápido. 3307-3951, 3307-1952. Não, mas tem que ser algum. 3307-3951, 3307-1952. E o nosso WhatsApp é 98177. Esse 9 atrapalha com tudo. 98177-2096. E eu vou te falar uma coisa, tem um tal de um aplicativo, telespectador, que você baixa pra colocar o 9 na frente dos seus números de contato. Eu já baixei uns 10, meu amigo. Não adiantou muita coisa. O meu funcionou, portabilidade free. Vixe, o negócio é um espetáculo. Depois eu te explico como é que é. Ah, não, Marcelo, mas é porque o teu telefone é um outro departamento. Não, vixe, é um negócio assim. O meu telefone é simples. Não é aquele que... Espetaculoso. Não, seu telefone não é simples, seu telefone é negócio assim. Pega o rosto todinho quando ele fala. Ele pode ser grande. Alô, Valaral Augusto, alô. Ninguém mais vê. Cobre a orelha dele pra vocês terem uma ideia. Pode ser grande. Mas é simples. É simples, simplesmente demais o celular dele. Vamos falar do nosso agora impresso de hoje, sexta-feira. 25 centavos, só o que te interessa, em mais de 800 pontos de vendas, espalhados por toda a cidade aí. Tudo que você precisa saber pra entrar no fim de semana aí, com todas as notícias. Tem os horários do cinema, classificados aí. Tem horóscopo. Qual que é? Vamos lá, qual é teu signo? O que é que tá dizendo aí no horóscopo do Carlinhos? Ah, é pra escolher, é... Qual que é o teu horóscopo, Carlinhos? Qual é teu signo, Carlinhos? Sagitário, você não será capaz de evitar dizer exatamente o que pensa em voz alta, mesmo que isso provoque faísca. Isso tem mais cara de vou-nascimento, não tem não? Ué, show, eu nem entendi muita coisa não. Deixa pra lá. Qual é teu signo, Amaral? Dizem que é câncer. Câncer, não confie em tudo e em todos. Nem todo mundo é capaz de compartilhar seus sonhos. Sua energia está distraindo o seu pensamento sobre as considerações materiais. Vou te dar um choque, então. Energia, né? Tá vendo? Dê muito, né? Esse é o nosso agora impresso, com tudo que te interessa. Sabe nem brincar. É o horóscopo, né? Sabe nem brincar, pessoa. O que era pra eu fazer, não? Olha, você que tá em casa nessa sexta-feira, seja bem-vindo a participar com a gente. A lê o agora impresso, que também é facilmente encontrado em www.entempo.com.br. Lá você encontra o agora impresso, o jornal em tempo, as informações da capital do interior do Brasil e do mundo, fica sempre muito bem informado e ainda tem a oportunidade de acompanhar as reportagens exibidas aqui no programa agora e no jornal em tempo. É o nosso portal, minha gente, que a gente tá esperando aqui pra colocar aqui o nosso portal, que a gente tá falando aqui. Não, não tava esperando, não. Tá aí, tá aí, papito. Não estão ouvindo a gente lá dentro. Não, ainda tá caindo as matérias ainda. Daqui a pouco, quando a banda tocar, sabe a banda? A banda que tá aqui no meio. Aí eles vão escutar. Aí vai todo mundo ouvir, né? Vou pedir o pessoal fazer uma barulhinha. Eu quero que tu pergunte o nome de todo mundo, porque eu decorei já o nome de todo mundo. Né, pessoal? Nasceu o nome de todo mundo, né? Tem dois Emerson. Era surpresa? Não, você falou, já me liberei logo. Viu que eu não tinha falado nada. Até tu colocado. Falou, falei também. Marcelo Asmar, vamos fazer o seguinte. A partir de agora, ao vivo, pra você que nos acompanha em Parintins pelo Canal 10, em Tefé pelo Canal 28, você que tá ligado com a gente aqui, na região metropolitana de Manaus, em Iranduba, você que tá em Manacapuru, em Manaciri, no Careiro da Vaz e no Careiro Castanho, em Rio Preto da Eva e em Itacoatiara, em Presidente Figueiredo, na Zona Norte, na Zona Sul, na Leste, na Centro-Oeste, na Centro-Sul e Centro-Oeste. Mas, sim, Alasmar, o programa agora da sexta-feira é sempre diferente, é sempre melhor. E sempre tem música pra você que tá aí do outro lado. E hoje tem Pagode 12 pra você que tá acompanhando a gente. É show! Eu acho que é Pagode 12. E o que que eu falei? Pagode 12. Falei Pagode 12. É porque tem que falar mais rápido. É tipo o telefone. Entendeu? Não é 12, é 12. 12. 12. Pagode 12. Pagode 12. A Coddy, que tá aí da Mala Junto, que tá aqui e vai tocar Jardel, Peterson, Walter. Walter. E os dois Emerson. Com muita música pra você que tá aí do outro lado. São agora, seja muito bem-vindo a mais uma edição, edição especial de sexta-feira. Obrigado pela audiência. Pagode 12 pra começar. O que eu faço é ficar custando, fica me secando, ando pulando, até no piso, pra falar mal de mim. O que mais lhe incomoda é viver sempre feliz. Sai com essa, assim, eu vou falar. Tô invejando, vai me atrasar. Hoje eu sou guerreiro, eu não vou vacilar. E nada me apala que Deus é comigo. Você esqueceu que eu sou escolhido. Meus inimigos vão ter que conviver com o meu sucesso. E eu invejoso, lá vem invejoso. É o invejoso, sai pra lá invejoso. Não vou te ver ninguém, sendo bem, quem não cresce o olho. Eu falei. É o invejoso, lá vem invejoso. É o invejoso, sai pra lá invejoso. Não vou te ver ninguém, sendo bem, quem não cresce o olho. Eu não vou chegar que ele fica me olhando. Eu disse da cabeça aos meus amigos, não fica criticando. Fica me secando, ando pulando, até no piso, pra falar mal de mim. O que mais lhe incomoda é viver sempre feliz. Sai com essa zinca pra lá, tô invejando, vai me atrasar. Hoje eu sou guerreiro, eu não vou vacilar. E nada me apala que Deus é comigo. Você esqueceu que eu sou escolhido. Meus inimigos vão ter que conviver com o meu sucesso. E é o invejoso, lá vem invejoso. É o invejoso, sai pra lá invejoso. Não vou te ver ninguém, sendo bem, quem não cresce o olho.